Maternas Berenguang retampols a estudo, Primeiro-Ministro receita o comentário. Primeiro-Ministro Tauro Matanroa, receita o comentário. Bacazo Maternas Berenguang retampols a estudo medicina na Escola Eacuba. Tamba processo de seleção acontece o luchedas. Se o governo Tauro Matanroa, que atolha o Herac, na jornada da Cira foi um encontro do presidente da República, Francisco Gutiérrez Luolo, e o palácio presidencial, Nicolau Lobato Bayro-Pité. Esse governo, o oitavo governo, aprofunda a Cátac, mas que o processo de ligação mais bem em Cátac. Política Timor-Leste tem no futuro, na belha de discriminação da política passado. O que é a discriminação de Timor-Leste tem no futuro, no futuro se é o background político, no futuro, etc. Mas o caso é o consumidor, é o comentário. Entretanto, antes de Festa do Mayor General FFDT, Major General de Reanan Timur-Leste tem no momento de dizer que é o 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 que é. Não se criou instabilidade de rai-lhe. E o que é o que é o que é o que é o que é?